Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir ministros se reúnem com parlamentares do Congresso Nacional para detalhar as medidas do ajuste fiscal do governo que preservam benefícios importantes e corrigem distorções. Ligações de telefone fixo para móvel ficam mais baratas a partir de hoje. E ainda, no segundo semestre do ano passado, mais de 9 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família foram acompanhadas na rede de assistência à saúde em todo o Brasil e cumpriram os compromissos com o programa. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!